Jesus, meu modelo, 19 de setembro, norma elevada. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus 11, verso 5 O Senhor tem uma grande obra para realizar, e mais legará na vida futura aos que na presente serviram mais fiel e voluntariamente. O Senhor escolhe seus agentes e dá-lhes cada dia sob diferentes circunstâncias, oportunidades em seu plano de operação. Escolhe seus agentes em cada esforço sincero de levar a efeito o seu plano, não porque sejam perfeitos, mas porque pela conexão com Ele podem alcançar a perfeição. Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Coloca a cara a gente humano sob a obrigação de fazer o melhor. De todos é requerido perfeição moral. Nunca devemos baixar a norma de justiça com o fim de acomodar a prática do mal, tendências herdadas ou cultivadas. Precisamos compreender que imperfeição de caráter é pecado. Todos os justos atributos de caráter habitam em Deus como um todo perfeito e harmonioso, e todo aquele que aceita a Cristo como salvador pessoal tem o privilégio de possuir esses atributos. Ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegarem a essa decisão, certamente deixarão de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserem, não vencerão. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Muitos a quem Deus capacitou para fazer trabalho excelente, pouco conseguem porque pouco o empreendem. Milhares passam esta vida como se não tivessem alvo definido pelo qual viver, nem norma para alcançar. Os tais receberão recompensa proporcional às suas obras. Almeje cultivar toda a graça do caráter para a glória do Mestre. Vocês devem agradar a Deus em cada aspecto da formação de seu caráter. Isto podem fazer porque Enoque lhe agradou, embora vivesse num século degenerado. E há Enoques em nosso tempo. Música Amém.